Otimização do game? Não chegou não. Legenda e PT-BR? Não chegou não, mas chegou aí a G&C. E nesse vídeo vamos conferir então se eu vou ter sorte pra pegar a G&C ou não na minha conta. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nendee, o Ifering Waves, caso o jogo volte a funcionar aqui também, né? Porque precisamos que o jogo funcione para que a gente faça o vídeo, inclusive tá na qualidade mínima aqui e tá desta forma, né? Então é assim que eu jogo as vezes aí o Ifering Waves, mas não é sempre assim não, tá galera? Pra quem já acompanhou os vídeos aí sabe que não é sempre assim não. O negócio zica mais na cidade na hora que eu vou abrir. Parece que quando tá abrindo a cidade ainda, ele vai demorando mais, mas depois ó, aí fica mais ou menos fluido, mais ou menos fluido. Mas beleza, nessa atualização chegou aí algumas restituições referente a bug, referente a pausa também da restituição, tá? São as coisas que chegaram aqui também pra gente, tá certo? Chegou alguns novos eventos, mas não chegou novos eventos aqui, todos os eventos, melhor dizendo. Temos aqui o de login diário, 5 sumos permanente e 5 sumos limitado também. Tem esse outro evento aqui que pra mim tá bloqueado, que eu ainda não comecei a jogar porque eu quero é dar sumos aqui pra gente. Temos aqui o de teste que dá pra fazer já de uma vez também, tá certo? Tem outros eventos que ainda vão chegar, né, que como eu trouxe pra vocês aí alguns vídeos comentando sobre o que que já foi explorado na atualização 1.1. Vou deixar o vídeo nos cards, não sei se aqueles são um evento de foto, né, temos um evento de exploração também que teria até aí. Temos um evento de luta, né, de fazer batalhas aí contra chefes. Então ali ainda não tem todos os eventos pra atualização, né, de 6 semanas possivelmente aqui também. Chegou o novo banner, eu vou dar alguns sumos nessa conta porque eu tenho duas contas. Essa conta aqui eu quero pegar a Shangli. Se vir de pitch baixo, pô, vou ficar feliz, não vou nem reclamar. Qual que é o lance? É que é nessa conta que eu pretendo upar a Sanhua e a nossa amiguinha Yan-Yan. Então na outra conta eu não pretendo upar, até que eu posso usar aí a Danjin, que eu cheguei a upar a Danjin na outra conta. Pegar algumas cópias dela, mas eu quero pegar cópias dessas duas. Então eu vou dar 50 sumos aqui pra ver se dá pra eu pegar. Não pegando, vou tentar lá na outra conta também, tá certo? Porque aqui os 4 estrelas são muito mais interessantes pra essas contas. Falando aqui também que aqui na tenda já chegou o reset, né, aqui pra gente pegar as recompensas aqui. Inclusive uma a mais, pode pegar aí 7, como vocês podem ver. Então deixa eu pegar aqui no tiro de armas. Beleza, vai faltar sumos aqui, mas aí a gente vê depois. Beleza? Então 50 sumos, me desejem sorte, né, de vir aqui pouco, que aí a outra conta pega a Shang-Li e a vida segue. Mas eu quero as cópias aqui e boa. Vamos ver se vai ser tão bom, igual foi o meu vídeo de sumos aí da Agencia... Olha, da Agencia... Foi, foi, cadê? Acabou. Beleza, foi aqui. E... É, veio o roxinho, então vamos ver se vai vir a Yen-Yen ou a San Juan, né? Ah, e aqui eu gostaria de algumas armas 4 estrelas diferentes também, né? Ah, então vamos passar assim, né? Ó, veio uma arma 4 estrelas novinha aí pra gente. Então fechou. Então vamos pra mais 10 sumos aqui. Ih! Não veio nada bom. Ó, veio uma San Juan, beleza. Por que que eu quero a San Juan? Porque a San Juan aqui eu vou upar o Lian, o que fica pulando, esqueci o nome dele, acho que é Lian, né? E eu pretendo upar a Encore, que combina muito bem, né? Com a San Juan aqui. Então foi 30 sumos. É, não veio dessa vez. Ó, veio arma repetida. Então vamos lá pra 40 sumos. Ih! Não veio dessa vez, veio a Yen-Yen. 50 sumos. Ih! Opa, veio a Tauch e veio aqui também mais uma. Ah, vamos, só 60. Vamos lá, 60. Só pra ver se eu pego mais uma Yen-Yen. Ih! É, não veio, né? Infelizmente. Então agora eu vou fazer a troca de conta, né? Pra eu tentar pegar ali a meu 50, 50. Ah, veio 3 se arrumar, hein? Eu queria mais Yen-Yen. Eu curto mais a Yen-Yen. Mas enfim. Foi menos San Juan tem um eco bem da hora de gelo que é show pra caramba. Então deixa eu ir lá pra minha outra conta. Deixa eu deslogar nessa. Que aí, aqui a gente continua no próximo episódio na Xangli. A continuação, se aqui vai pegar o 50, 50 ou não. Que as duas contas estão no 50, 50. Inclusive, eu fiz o meu penúltimo vídeo comentando por que eu gostaria da Xangli em uma conta e a Yen-Yen em uma outra conta. Só pra não ficar repetindo demais. Se vocês quiserem ver mais conteúdo aí do canal, vou deixar esse vídeo aí nos caques, tá? É mais uma questão de distribuição do que cada personagem pode oferecer aí na conta. Então eu não posso, como eu jogo nas duas contas de forma free-to-play, eu não consigo ter todos os personagens. Então faz com que eu tenha que saber qual personagem vai chegar inédito, que vai oferecer mais estrategicamente para cada conta, mediante o que eu já tenho naquela conta também. E como vocês puderam ver, a última ação aqui tá ótima, isso na qualidade mínima também. Quando que vai chegar esse patch novo, que eu vejo alguns criadores de conteúdo falando, ah, deu uma melhorada e tal. Então, não, o meu ainda não está tão grande coisa assim. Tá vendo, na hora que começa, abre o mundo, meu jogo sempre fica acabado. Eu faço um TP, né, um teleporte, aí eu tenho que esperar uns 30 segundos, 1 minuto para dar uma melhorada. Aí parece que depois que ele carrega todo o cenário, aí ele fica um pouco, ele fica mais estável, né? Tá vendo, ó? Aí ele vai ficando mais estável e tal, o meu jogo vai começar a correr aqui mais direito. Tá vendo, ó? E aqui agora já tá dando uma melhorada, tá vendo? Mas não é aquela coisa 100%. Obviamente, aqui eu tô gravando o vídeo também, o jogo fica um pouquinho mais pesado. Mas o único lugar que eu fiquei, assim, jogando de boa é aquele onde a gente fica pegando os buffs. É o único que lá ficou, assim, top, sem problema nenhum. Tá ok, então vamos pegar aqui na tenda, né, os meus recursos aqui, os meus sumons. Por que que eu só peguei 5? Ah, é porque é aqui, né, aqui que eu posso pegar 7. Aqui, beleza, aqui acho que é a restituição, né? Então, fechou. Vamos lá, então. Eu tenho aqui vários sumos, aqui eu queria mais danjin, mas obviamente yan-yan eu poderia upar aqui, que eu gostei muito da yan-yan. Vamos lá, aqui veio... Ah, ó, veio trap, né? E veio um trap bom, porque aqui eu uso a elin. Então, aquilo ali eu cheguei a upar na minha conta. É, infelizmente o negócio aqui não tá bonito. Ó, veio a danjin. Veio 2 4 estrelas, né? Não sei se veio alguma arma 4 estrelas ali. É, nada. Veio uma sanruá. Ok, agora vamos começar aquela tristeza, né? Eu estou no 40, eu acho. Ou no 30, eu não sei. Por que que você veio aparecer aqui, Tietchan? O botão skip fica tão rápido, né? Acho que eu estou no 50, eu não tenho certeza. Em qual pitch que eu estou aqui. Embora eu peguei os banners, é... Perma... Como fala? Limitados em pitch baixo, lá o pitch. Mas os meus dois personagens do banner selecionável, eles vieram em pitch alto. Opa, veio 2, 2, 4 estrelas. Delicinha. Então, vamos pra mais aqui, sumos. Cadê? Ah... Fala sério. Nossa, veio uma baizinha aqui, mal aleatória. Eu acho que agora vai vir, hein? Eu acho que agora vai vir. Vamos ver. Beleza, agora. É agora. Né, pra eu continuar trazendo os conteúdos de todos os personagens de lançamento, é necessário que eu não perca muito 50 e 50, né? E... Ai... Pensei que era ela, não. Ainda é repetida. Triste pra caramba, né? É, vamos lá. Vamos tentar aí os sumos que restam aqui, porque eu quero a gente ir nessa conta. Só se ela vier em pitch baixo aqui pra gente, né? Uma duzinha aí, que delícia, hein? A Danji mesmo não tá vindo aqui, não. Ó, falando nela. Ai, tô no 20, agora fui pro 30. Hum? Ó, vou sair de novo. Vou pro 40. É. Infelizmente... Falta mais uns 30 sumos, mais ou menos. Deixa eu ver se consigo catar alguma coisa aqui. Temos aqui... Né, mais uns 600 sumos. 600 astrix, né? Vamos aqui na tenda pegar mais algumas restituições. Não tem mais da onde tirar, né? Eu vou... Mais 10 aqui, então a gente vai pro pick 50. 50 aí eu vou ter que fazer evento, né? Mas, pô... Vem o me pitch... Médio, não sei o quê. Como que fala médio? 50? Então dá pra economizar aí uns 20? Pô, aí já gostei, hein? Tá melhor do que arroio. Que, pelo menos, eu com um ano de roncar Star Whale... Dessa sorte, assim, de... Ou eu pegava em pitch muito baixo, ou é só cima de 70. Aqui, eu consegui pegar uma boa quantidade de sumos antes do low pitch, né? Embora que eu acho que foi nos 50... É, foi nos 50, né? Não, vamos ver quantos que veio depois. 3, acho que 4, 5... Acho que foi no 45 que eu peguei aqui. Se eu não tiver errado os cálculos, mas mais ou menos essa média. Deu 45 ou 55, agora eu estou boiando. Então, pelo menos, deu pra eu pegar aqui a gente se... Vou fazer o farm dela todinho aqui, né? Pra depois eu trazer aí as minhas primeiras impressões. Talvez esse fim de semana eu traga aí pra vocês também, né? E o que eu achei da gameplay dela. E outro detalhe, se tiver algum evento aqui que necessita... Se tiver complicado, eu faço aí também um guia de evento pra vocês. Eu vou começar a jogar agora, né? Já testando aqui a Magician que faz os eventos, vou upar ela. E é isso, galera. Pelo menos, se tá na conta... Então, tô feliz, obviamente. Porque eu vou poder trazer conteúdo pra vocês. Tanto da review dela, quanto futuras builds que ela poderá ser inclusa também. E é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí se você deu sumos dela ou não. Com quantos sumos você pegou. Se foi no garantido ou não. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Inclusive, já manda aí algumas dicas da sua GC. O que você tá gostando de fazer com ela. E quem sabe eu copie você também. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho